Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo totalmente diferente do que eu tenho o hábito de trazer aqui pro canal. Hoje eu vou dar algumas dicas pra quem tem vontade e interesse de entrar nesse meu meio, nessa minha profissão. Como ser influenciadora, Laila? Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês. Então vamos começar. E lembrando que eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu sei da minha experiência. Tem 10 anos que eu trabalho já nesse mundo da moda e tem 10 anos que eu trabalho como blogueira também, né, gente? Na verdade, no mundo da moda eu tenho um tempinho mais. Quando eu me formei foi em 2009 que eu me formei, gente. Tinha 19 aninhos. Tô com 31. Então já são anos e anos trabalhando com moda, com o que eu mais amo. Lembrando que eu também não sou nenhuma expert em marketing digital. Tem muitas pessoas com muito mais embasamento teórico pra poder falar pra vocês com termos corretos. Mas Lailinha vai dar algumas dicas de quem realmente vive todos os dias nessa profissão. Então a primeira dica é defina seu nicho. Mas como assim, Laila, define o nicho? Eu posso falar de tudo? Você pode, sim, falar um pouquinho de lifestyle, mostrar um pouquinho da sua vida, dar dicas. Mas você tem que escolher um segmento que você mais gosta, que você mais domina. Moda, beleza, decoração, culinária, viagens. Enfim, eu ficaria horas falando aqui de vários segmentos que você pode escolher. Você vai escolher o que você mais gosta, de falar o que você mais domina. Que você tem realmente paixão pelo assunto. Pra você conseguir fisgar o seu público. Pra que ele tenha interesse em te ouvir. E tenha vontade de todos os dias abrir seus stories, ir lá ouvir suas dicas. Você tem que ser uma pessoa que envolve os seus seguidores por causa de um segmento. No meu caso, por exemplo, eu falo de tudo. Mas o meu foco principal é moda. O que eu amo falar é o que eu realmente domino. Eu me formei em design de moda. Então esse universo da moda é o que eu mais amo. Mas eu falo de skincare, falo de lifestyle, dou dica de comida, mostro meu dia a dia, mostro meus treinos, mostro as minhas viagens. Inclusive, amo falar de viagens, dar dicas de hotéis, fazer vlog pra vocês. Mas o meu segmento principal é falar de moda. E eu não me perco nisso. Eu acredito que os seus seguidores têm que conseguir enxergar qual é o seu nicho. Isso é importante. Quando você se estabelece no seu nicho, você pode falar de tudo em volta, mas as pessoas vão saber que você domina aquele assunto. A segunda dica é perca a vergonha. Você não pode ser tímida nesse universo. Você não pode ter vergonha das pessoas. Ai, Laíla, eu fico com vergonha da minha vizinha, dos meus amigos, dos meus primos, da família. Todo mundo vai ficar zombando de mim. Se você quer, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que fazer. Esquece o que as pessoas estão pensando. Entra de cabeça naquilo e dê seu melhor. Aos poucos você vai destravando. Vai treinando. Eu sei que pra muita gente, fazer vídeo não é tão natural. Pra mim também não era, gente. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa mais espontânea. Eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa. Eu nunca tive problema de me relacionar com as pessoas. Onde eu chego, faço amizades. Quando eu faço presença, né? Desde quando eu fiz a minha primeira presença VIP, eu lembro que as pessoas me contratavam. Eu sempre conseguia conversar com todo mundo. Me envolver com os meus seguidores. Com os clientes que estavam na loja. Eu dava dica de moda. Então, isso foi mais fácil pra mim. Sim, porque eu nunca fui tímida. Mas, eu conheço pessoas que não são tímidas, mas que na hora que pegam o celular, elas travam. Elas não conseguem. Elas olham ali pra câmera e ficam com vergonha. Vergonha do que, gente? Esquece o que tem em volta. Esquece que seus amigos vão te assistir. Esquece que sua família vai te assistir. E pensa no que você quer pra você. Se é isso que você quer. Se você quer entrar no meio digital. Se você quer essa profissão pra você. Dê o seu melhor. Não se preocupe com os outros. Se eu fosse pensar no que as pessoas pensam. Vou pensar lá atrás. Laila mora no interior. Lá de Anápolis. Quis fazer moda. As pessoas já me olhavam com a cara torta. Como assim? Moda? Moda é faculdade? Isso é profissão? Você vai fazer corte e costura? Não, gente. É uma faculdade. Eu acordava todos os dias. Às 5 da manhã. Pegava a minha vãzinha. Vinha pra Goiânia. Ficava todos os dias nessa pelejinha durante 3 anos. E era o meu amor, gente. Era a minha paixão. Aquela faculdade. Eu tinha o maior desejo de ir pra faculdade. Eu acordava de madrugada todos os dias. E ia feliz. Porque eu tinha certeza que aquela era a minha profissão. Então eu não me preocupei se as pessoas falavam que eu não tava fazendo medicina. Ou direito. Ou donto. Que são as profissões mais comuns. Eu tava escolhendo a profissão que eu amo. E que bom que eu não dei ouvido pra essas pessoas. E depois que eu me formei, eu passei um tempo em Londres. Tive a oportunidade de fazer cursos. Eu fiz um curso na London College de consultoria de imagem. E de personal start. A gente também fez um curso de fashion marketing. Onde me ajudou a ter um pouquinho mais de bagagem pra me inserir nesse universo. Mas eu também trabalhei como modelo. Antes, eu não quero me estender tudo falando sobre mim. Mas é importante saber que antes de decidir ser blogueira. Eu tenho uma bagagem por trás. Onde eu tinha certeza que eu poderia passar o meu conteúdo. E que eu poderia agregar na vida das pessoas. E quando eu voltei de Londres, gente. Eu também trabalhei um tempo como personal start. Eu ia na casa dos clientes. Eu visitava. Eu conseguia dar dicas de um closet inteligente. Eu montava os looks. Eu ajudava a fazer compras. Então, era o que eu mais amava. E foi fazendo isso que eu pensei. Gente, se eu faço isso na casa de uma cliente. Na outra cliente. Por que não juntar tudo que eu gosto. Tudo que eu amo. E atingir mais pessoas. Ao invés de fazer uma cliente por dia. Duas, três, quatro. Por que não levar isso pra internet. E poder atingir uma legião de pessoas. Que vão ser movidas pela moda. Que vão entender que moda não é futilidade. E que moda agrega. Agrega na autoestima. Agrega na vida pessoal. Profissional. E que isso é muito importante. Então, a partir dali. Foi quando eu tive a certeza. Que eu ia entrar nesse universo. Que eu ia criar meu blog. Naquela época. Era muito famoso o blog, né. Então, eu criei meu blog. Não tinha nem Instagram na época. Hoje eu acho que as coisas são um pouco mais fáceis. Porque tem várias plataformas pra gente se comunicar. Na minha época não tinha. Então, a gente começou lá no blog. Sem as pessoas me conhecerem de verdade. Elas não conheciam minha voz. Elas viam minhas fotos e um texto. E pronto. E às vezes elas tinham oportunidade de me conhecer num evento e tudo. E isso ia fazendo com que uma pessoa falasse pra outra. Ah, Laila é uma pessoa bacana. E isso e aquilo. E um vai chamando o outro. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Não foi fácil. Não cheguei aqui e ganhei 100 mil seguidores. Assim, não, gente. É realmente um passinho de cada vez. E se eu tivesse dado importância. Porque as pessoas iam pensar. Imagina só. Eu ia estar onde? Eu não sei nem onde eu ia estar. Eu não ia estar feliz, com certeza. Porque eu sou tão feliz com o que eu faço. Eu amo tanto o meu trabalho, gente. Que eu faço com tanto prazer. Que muitas vezes nem parece trabalho. Que eu trabalho o tempo inteiro. E o Lila fala pra mim. Amor, para, desliga um pouco, desacelera. Eu nem vejo, gente. Porque eu amo. Eu amo, amo, amo. Eu respiro isso aqui. Eu tô o tempo inteiro pesquisando alguma coisa pra trazer novidade pra vocês. É difícil. É difícil ter rotina. É difícil a gente trazer conteúdo novo todos os dias. É. Mas não é impossível. Quando você ama, é naturalmente. Você acorda já pensando em algo novo. E trazendo novidade pras pessoas. Pra finalizar aqui, esse ponto. Não deixe que a sua vergonha te impeça de voar alto. De sonhar. Não se preocupe com a opinião dos outros. Apenas faça. Faça sem medo. Hoje não vai ficar perfeito. Amanhã também não vai ficar. Vai levar um tempo. Faz um vídeo aqui. Faz um Reels. Faz um IGTV. Faz um Stories. Grava um vídeo pro YouTube. E naturalmente vocês vão ver que vocês vão evoluindo. Se eu paro pra assistir o meu primeiro vídeo aqui do canal, eu tenho vergonha, gente. Porque é ridículo o meu primeiro vídeo. Se eu paro pra ver minhas fotos do começo do blog, é ridículo. Eu ia ter vergonha. Mas não. É importante a gente olhar essa evolução. Se a gente não conseguir olhar essa nossa evolução, de que que valeu a pena, né? Na vida a gente tá aqui pra evoluir. A gente não pode ficar parado no tempo. E é assim. É uma constante melhora sempre. E a terceira dica é encontre o seu diferencial. Todo mundo tem as suas inspirações. E pessoas que admiram. É normal. Eu também tenho várias. Eu sigo quase 3 mil pessoas no Instagram. E todos os dias eu gosto de assistir o que essas pessoas estão fazendo. Mas pra você se destacar, você tem que ter um diferencial. Você não pode somente querer se inspirar ou copiar um conteúdo que uma outra pessoa tá fazendo. Mesmo que seja uma gringa de fora. Muitas vezes eu me inspiro. E isso é muito bacana. A gente se inspira. É muito difícil criar algo novo do zero. A gente recicla ideias. A gente se inspira. Mas a gente tem que ter um diferencial. Qual foi o meu diferencial? Eu não sei falar. Eu não quero ser arrogante e falar. Mas eu acredito que é a forma como eu me comunico. É a forma espontânea. Dinâmica. Que eu sou verdadeira. Então eu sei que isso é o meu maior diferencial. Então desde o momento mais informal. Fazendo um storage. Bom dia. Dividido em minha rotina de treino. Dieta. Eu vou falar desse jeito espontâneo. Até mesmo uma palestra. Onde eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Às vezes mais formal. Eu vou também ser lá. E ela espontânea. E verdadeira. Porque eu sou assim. Essa é a minha essência. Eu nunca ia criar um personagem pra aparecer pras pessoas. Porque se as pessoas me encontrarem pessoalmente. Elas vão ver que não tem verdade. Existem pessoas que se transformam num personagem. Que faz sucesso assim. E quando você encontra pessoalmente. A pessoa não é aquilo. Mas não é o que eu gosto. Não é o que eu acredito. Eu gosto de ser verdadeira. Eu acredito que assim eu conquistei os meus seguidores. E assim eu quero permanecer. A minha credibilidade também foi algo que eu sempre priorizei. Eu nunca falei de um produto que eu não gosto. Que eu não acredito. Já usei roupas que eu não amava. Já. Lá atrás. Isso é normal. Isso faz parte do nosso crescimento da profissão. Mas eu nunca indiquei um produto que eu não acredito. Um produto que a pessoa vai testar. E que não vai gostar. E vai vir aqui me queimar. E hoje eu vejo o quanto foi importante ter esse cuidado ao longo desses anos. Porque os meus seguidores confiam nas minhas dicas. E isso pra mim não tem preço. Não tem cachê que pague essa credibilidade. Ter a confiança dos meus seguidores é tudo pra mim. Então voltando aqui ao início dessa dica né gente. Encontre seu diferencial. Não sei se é o lado humorístico. Se é algo relacionado com a criatividade. Se você é uma pessoa criativa. Ou seja. O que vai te destacar dos demais vai ser a sua autenticidade. Ser autêntico é tudo. E aí você vai encontrar o seu diferencial. E eu espero que com essas dicas você se encontre. Se você tá assistindo esse aqui hoje. Eu quero saber depois nesses comentários. Se você conseguiu achar essa luz aí no fim do túnel. Se você achou o seu diferencial e seu nicho. E a quarta dica é corra atrás. Não fique aí esperando as coisas caírem do céu. Se você tem foto bacana. Se você tem um conteúdo legal. Um feed bonito. Se você é uma pessoa desenvolta. Que faz vídeos. Que traz sempre um conteúdo dinâmico. Vai atrás. Não fique esperando as pessoas observarem o seu feed. Porque hoje tem muita gente. Eu vou falar assim na minha experiência. Eu nunca fui atrás das pessoas lá atrás. Eu nunca precisei. Porque quando eu comecei não tinha muita gente. Na minha cidade por exemplo. Só tinha o meu blog. Então as pessoas automaticamente iam atrás de mim. Era mais fácil naquele início. As pessoas iam atrás de mim. Eu consegui me destacar ali. As pessoas sabiam que eu tinha feito moda. Então as pessoas queriam contratar uma pessoa profissional em moda. Sabiam que eu já tinha sido modelo. Então eu tinha experiência pra fotografar. Então as pessoas já iam atrás. Já querendo fechar parceria comigo. Agora hoje em dia é mais difícil. E se você quer fechar uma parceria. Vai atrás. Manda um direct. Sei lá. Faz uma proposta pra marca. Use uma peça daquela marca que você goste. Vai lá. Compra. Invista nessa peça. E marque. Hoje em dia. As marcas vão te ver assim. Você vai conseguir ser vista dessa maneira. Você vai postar. A marca vai falar assim. Nossa. Que conteúdo bacana. E futuramente pode se tornar sua parceira. É assim que as pessoas vão crescendo e aparecendo. Entendeu? Aquele velho ditado é realmente verídico. Quem não é visto não é lembrado. Então se eu tenho que dar uma dica pra vocês. É corra atrás. Não fique parado. Não faça um conteúdo hoje. Daqui 30 dias faça outro. Não. A rotina. O cotidiano. Vai movimentar seu Instagram. Isso vai te ajudar a crescer. Uma pessoa vai falar pra outra. Que vai falar pra outra. Que vai chegar num lojista. Falar. Nossa. Aquela fulana da minha cidade. Ela arrasa. Ela faz conteúdo legal. E isso é muito bacana. Porque os micro influenciadores. Tem tanto poder na mão. Assim como os grandes influenciadores. Porque eles falam com um público específico. E eles tem uma comunicação mais direta. Então pra uma marca. Que não tem uma verba muito grande. Pra investir em grandes influenciadores. Ela investe em micro influenciadores. Ela vai pulverizar ali na cidade dela. E vai ter um retorno maravilhoso. Então isso aqui também é uma dica. De estratégia pra marcas. Pra investir em pequenos influenciadores. Em pessoas que se dedicam. Estão começando. E querem fazer o melhor conteúdo. Não estão fazendo ali no automático. Porque eu sei que pra mim. Pras minhas colegas. Que estão há muitos anos trabalhando com isso. Às vezes é difícil. É cansativo. Tem dia que a gente tá cansada. Que a gente não consegue fazer algo novo. Mas quem tá começando. Tá com fogo nos olhos. Sabe gente? Tá com aquela vontade de crescer. De aparecer. De ser visto. Então essas pessoas vão fazer um conteúdo muito dinâmico. Isso acontece com os jovens. Que entraram aí no TikTok. E estão arrasando nos Reels. No Instagram. Eu inclusive tô me sentindo uma senhora. Porque eu demoro. Sei lá. Uma tarde pra fazer um Reels de transição. Enquanto as meninas gravam 5, 10 no dia. Eu já fui assim. Já fotografei 5 lojas no dia, gente. Então lembre-se. Que a partir do momento que você decide ser um influenciador digital. A sua rotina vai ser essa. Criar conteúdo. Desde a hora que você acorda. Que você vai dormir todos os dias. Essa é a sua rotina. Você não tem a opção de. Ah, hoje eu tô cansada. Não vou fazer. Até acontece comigo hoje em dia. Mas depois de muitos anos, gente. Eu me dou o direito de algumas vezes. Ficar no offline. Mas eu sei. Que o engajamento vai cair. E que eu vou precisar. Me movimentar depois muito. Pra poder. É. Aparecer ali no Explorer das pessoas. Ainda mais que hoje em dia. Com esse Instagram. O algoritmo. É tudo mais difícil. Mas. A minha dica é. Corra atrás. E faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça um diferencial. Pra você conquistar seguidores. Pra você conquistar parcerias. Seja o melhor da sua área. E a quinta dica é. Faça o seu melhor. Agora que eu consegui minha parceria. Então agora eu posso ficar relax aqui. Posso dar uma descansada por um tempo. Parar de postar. Não. Pelo amor de Deus. Se você conseguir essa parceria. Você foi visto. Você foi visto. Porque o seu conteúdo foi bacana. Então agora você tem que fazer melhor ainda. Pra prospectar novos parceiros. Novos clientes. Pra você abrir o leque de possibilidades de parcerias novas. Então se você é uma pessoa criativa. Você fechou por exemplo uma parceria com roupas. Seu segmento é moda. Vamos falar aqui de mim. Laila fechou uma marca que ela sempre sonhou em moda. Aí ela foi lá. Falou de itens de luxo. Que é uma coisa que ela gosta muito. Contou a história das marcas. Que ela realmente gosta desse universo. De contar a história das marcas. Falou de Chanel. Falou de Louboutin. De Dior. De Louis Vuitton. De Bottega. E aí chamou a atenção de quem? Da Farfetch. A Farfetch contratou a Laila. Eu quase gritei. Quase tive um troço. Quando a Farfetch ia ter um contato comigo. Gente. Era o sonho da minha vida. E aí depois que eu fechei essa grande parceria. Eu ia ficar parada. Consegui Farfetch. Já fiz minhas marcas de roupa. Tô ok. Não. E aí que eu tenho que fazer mais conteúdos bacanas. Diferenciados. Trazer mais conteúdo aqui pro canal. Mostrar mais um pouco desse universo do luxo. Mostrar o que tem por trás das marcas. O que agrega os produtos. Pra prospectar novas parcerias. E assim que surgiu a minha comunicação com outras marcas de luxo. Como a Boss. O Boss abriu aqui em Goiânia. E o único nome que eles cogitaram pra poder fazer a inauguração. E comunicar a marca em Goiânia. Foi o meu nome. Olha que honra pra mim gente. Uma marca que eu sempre sonhei. Agora eu tô criando um relacionamento com a Burberry. Que é uma marca que eu amo também. Então na minha vida eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma relação. Falar um oi que seja pro pessoal do marketing. Eu nunca pensei que esse encontro fosse acontecer. Eu tive a oportunidade de almoçar com eles aqui em Goiânia. Com a Maluco, Gerard. Logo eu que fui pra Londres fazer um curso. Eu passava na porta de todas as Burberrys. Uma marca inglesa que tem espalhado em Londres inteiro. Todas as mulheres elegantes tem um trade coach Burberry. Eu ainda vou ter o meu gente. Depois eu conto mais da minha relação com essa marca. Do meu primeiro casaco que eu comprei. Não é o foco aqui. Mas o que eu quero dizer aqui com tudo isso que eu tô falando. É que quando você faz seu melhor você é anotado. Até por marcas que você nunca imaginou que você poderia trabalhar. Hoje em dia eu tenho relacionamento com outras marcas que eu sempre amei também. Mil Mil, Prada, Dior, Guerlain. Guerlain, nossa gente. A Guerlain sempre faz parte. Todos os momentos comigo me enviam todos os mimos maravilhosos de skincare, de make, de tudo. Tô sempre antenada com eles através da Gisele, né? Da Guerlain. Recentemente tive o prazer de trabalhar com a Shiseido. Que é uma marca líder, né? Nesse universo de filtros solares. E pra mim foi uma honra falar dessa marca. E aí quando eu falo dessas grandes marcas aqui. Eu quero falar pra vocês também do peso de você fechar uma parceria com essas marcas. Imagina só a sua responsabilidade de falar de uma marca que tá há quantos e quantos anos no mercado. Uma marca de luxo. Uma marca que é referência no universo de skincare, de filtro solar. Você tem que dar o seu melhor 30 bilhões de vezes mais. E você tem que ter todo o cuidado na hora que você vai preparar esse material. Esse conteúdo tem que ser único. Tem que ser um conteúdo que você se preocupa com os detalhes. Com a luz, com a forma que você vai estar. Na sua espontaneidade. Na forma mais verdadeira que você vai comunicar com o seu público. Pra você atingir todas as expectativas do seu cliente. E o seu público gostar daquela informação que você vai passar. Isso é o mais importante pra mim. Então quando eu falo pra você fazer o seu melhor. É isso. E agora eu acabei de descobrir que o meu diferencial também, gente. Que eu não falei antes. O que eu acredito que o meu diferencial é que eu sempre faço extra. Eu sempre faço além do que tá ali no briefing que as marcas geralmente mandam. Eu gosto de fazer um extra. Se a marca me combinou uma sequência de três stories e um post. Eu vou fazer mais stories. Eu vou contar uma história por trás. Eu não vou chegar falando publi e pronto. Eu vou contar uma história. Eu vou realmente ter o cuidado de estudar sobre o produto. Sobre a marca. Eu vou testar o produto antes. Pra poder contar as características do produto. Então isso é realmente um grande diferencial. E vai te fazer se destacar no seu mercado. Eu estou falando de grandes marcas assim. Mas no início, gente. A gente não trabalha com esse tipo de marca. Eu sei que no começo é muito mais difícil. É uma marca local que você vai trabalhar. E você tem que ter o mesmo cuidado. De trabalhar com a marca local. A pessoa tá entregando o nome da marca dela. Tá investindo dinheiro em você. Que às vezes é tão difícil. Ainda mais depois de uma pandemia dessa. A gente imagina só. Se a pessoa se dispôs a pagar um cachê pra você. Porque ela realmente acredita e confia no seu diferencial. Então se entrega da melhor maneira possível. E a sexta dica é seja antenada. Nesse trabalho, você precisa estar à frente de tudo que está acontecendo. Você tem que estar de olho nas últimas novidades pra não ficar atrás. Se você realmente é do nicho da moda. Se você escolheu o nicho da moda. Você tem que estar antenado nas tendências. Nos desfiles. Em todas as novidades. Que as marcas estão trazendo. Quais os sapatos do momento. As roupas. Os acessórios. Você não pode ficar atrás. Você tem que trazer a informação pro seu público em primeira mão. Se acabou de acontecer um desfile. Sei lá. Acabou de lançar a tendência de ser manga bufante. Você só vai falar da manga bufante no final do ano. Você ficou pra trás. Outras pessoas já falaram disso. Seu público já viu. Já tá saturado quando você vai falar sobre isso. Se o seu nicho é beleza. Fique por dentro também das novidades dos produtos. Assistam vídeos de pessoas que fazem reviews. Que falam sobre os produtos. Se você não tem oportunidade ou condição de comprar esse produto pra testar. Pra poder falar pro seu público. Pelo menos saiba desse produto. Se porventura você tiver a oportunidade de receber esse produto depois. Vai que a marca te manda esse produto. Você já sabe falar sobre ele. Você já sabe desse lançamento. Você já tá antenado. Vai poder testar com mais propriedade pra contar pros seus seguidores. Isso acontece em todos os nichos. Se você é do nicho de arquitetura. Se você é arquiteto. Designer de interiores. Você tá sempre por dentro da casa cor. De cada lugar. De cada cidade. O que os ambientes estão trazendo de novo. Se o forte vai ser cimento queimado. Madeira. Se o forte é cores. Ou seja. Independente da sua área. É imprecisível que você seja uma pessoa antenada. E a sétima dica. É seja você mesmo. Eu já falei disso lá no início desse vídeo. Que não adianta você ser um personagem. Você tentar ser uma pessoa que você não é. Porque a máscara vai acabar caindo, gente. As pessoas que não são verdadeiras. Que não entregam verdade. Hoje, através dos vídeos. Não conseguem se esconder por muito tempo. Na época de foto. Na época que não tinha stories. Que não tinha essa proximidade com o público. Era até mais fácil. Quando não tinha esse boom de YouTube. Era até mais fácil. Mas hoje em dia. As pessoas querem te ver no vídeo. As pessoas querem ver sua essência. Sua verdade. Muitas vezes até querem saber do seu lifestyle. Da sua vida pessoal. Do seu marido. Dos seus filhos. E isso é bacana. Você humanizar seu conteúdo. Trazer um pouquinho da sua vida pessoal. Pra dentro do seu nicho. Porque também falar só de roupa. 24 horas por dia. Ninguém aguenta, né? Imagina só se no meu stories fosse. Olá, bom dia. Esse é o meu look que eu estou usando agora. Ah, olá, boa tarde. Eu estou agora usando vestido de renda. Com joias, tal, tal, tal. Olá, boa noite, seguidores. Agora eu estou saindo pra jantar. Esse é meu look da noite. Imagina só. Se eu passasse o dia falando de look do dia. Ou o dia falando de tendências. Não. Tem que dar uma mesclada. Eu falo um pouco da minha vida pessoal. Do meu lifestyle. A gente tem que saber contar histórias. Então pra fechar esse assunto. Eu acredito que as pessoas estão cada dia mais procurando. Algo que ela se identifica. Então se ela gosta de moda. Ela vai procurar blogueiras de moda. Mas qual vai ser o diferencial de cada blogueira? Cada um tem sua comunicação. Ela vai seguir todas se ela quiser. Ou ela vai escolher algumas pra ela seguir. Ela vai me seguir, por exemplo. Ela vai me seguir porque ela gosta da forma que eu abordo o tema. Que eu abordo de uma forma leve. Que eu falo de luxo. Mas que ao mesmo tempo eu sei falar de luxo. Mas não fica aquela coisa ostensiva. Que eu dou informação pra ela. Sobre como ela pode usar as peças de roupa. De uma forma inteligente. Versátil. Que ela vai fazer um close inteligente. Então ela gosta da minha abordagem. E isso é diferencial. E por isso que ela vai continuar aqui. E é por isso que eu acredito que as amizades nesse universo são muito importantes. Essa troca que a gente tem de trocar o público. Eu vou falar aqui da minha amizade com a Luísa Corce. A Luísa que me incentivou a fazer um canal no YouTube. Ela que me passou grande parte dos seguidores dela do canal. Veio da Luísa. Eu tenho certeza disso. Que veio através dela. E hoje o nosso público tem essa sinergia. Por que não me seguir e seguir a Luísa? Se ela tem uma abordagem completamente diferente. Ela tem o mesmo nicho de moda. Mas ela comunica de uma forma diferente. Ela tem o jeito único dela. Eu acredito que não existe concorrência na internet. Eu acredito que o sol brilha pra todos. Tem oportunidade pra todas as pessoas. Cada um tem a sua forma de comunicar. Cada um tem o seu jeitinho. Uns mais espontâneos. Uns mais tímidos. Uns mais criativos. Uns mais engraçados. E humorísticos. Um expõe mais a vida pessoal. E o marido. E tem esse jogo mais aberto. Aqui no meu caso, por exemplo. As pessoas querem muito que eu faça vídeo com o Willian aqui. Que ele apareça. Que ele faça bate-papo. O Willian não gosta, gente. Ia ficar forçado se a gente fizesse isso. E aí ia ser um personagem, entendeu? Esse não é ele. Esse não é a essência dele. Ele não gosta. Então eu não forço. Mas ele aparece nas fotos comigo? Sim. Porque ele sabe que é importante também ele aparecer comigo. Porque ele faz parte da minha vida. Minha vida não é só roupa. Não é só moda. A minha vida tem todo um contexto aqui por trás. Tem uma pessoa que é romântica. Que é família. Uma pessoa que é apaixonada nos sobrinhos. Do pai, na mãe, na cidade. Que volta sempre pra Anápolis pra poder comer a comidinha da mãe. Que tem agora uma cachorrinha que faz parte da vida. Que ama acessórios. Que ama as bolsas de luxo. Mas que ao mesmo tempo não perde a essência de ir pra Araguaia. Que pode estar no hotel mais chique de luxo. Cinco estrelas de qualquer lugar do mundo. Mas que nunca vai abrir mão dos dias em família na Araguaia. Que é uma coisa tão simples. Mas que faz todo sentido pra mim. Então eu acredito que é isso, gente. O que faz as pessoas estarem com a gente. Se conectarem. E a nossa comunidade crescer. É a forma como a gente comunica com o público. A nossa verdade. A nossa essência. A nossa autenticidade. E isso é o nosso grande diferencial. Então a dica mais preciosa que eu posso dar aqui. Pra encerrar esse vídeo. É seja você mesmo. Que você vai construir seu caminho lindo e brilhante. Ninguém vai tirar o seu brilho. O sol brilha pra todo mundo. Quando eu sempre falo. Tem espaço pra todo mundo. Ah, Laila tem muitas blogueiras já. Você só mais uma. Não vai. Você vai ser você. Do seu jeitinho único. E vai conquistar todo mundo. Eu tenho certeza disso. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês querem que eu aborde mais esse tema aqui. Como eu falei, gente. Eu não tenho muita experiência pra falar de termos técnicos. Tô falando do meu jeitinho. Do jeitinho Laila. Da minha experiência. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual foi a dica que você mais achou assim importante. Que você vai aplicar na sua vida. Se você tava com vontade aí de entrar nesse universo. Depois desse vídeo despertou mais vontade ainda. Eu quero saber se eu te ajudei de alguma maneira. Espero que sim, né gente. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que tá morrendo de vontade. Ou com seu amigo. Que quer muito entrar nesse universo. E tá com medo ainda. E depois dessa pandemia. Ficou ainda mais claro, né gente. Que o mundo é digital. Quem está no digital. Está realmente um passo à frente. Então chega de procrastinar. E já começa hoje. Já cria sua conta. Ou já abre lá seu Instagram. Torna ele público. Já começa a criar. Fazer seus vídeos. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem timidez. Sem medo. Faça. Tenta fazer o seu melhor. Eu sei que no início não vai ficar perfeito. Você vai olhar pra trás. E vai pensar. Nossa. Como era ridículo os meus primeiros posts. Mas o importante é começar, gente. Não importa como. Quando eu paro pra olhar meus primeiros posts do Instagram. Com aqueles filtros horrorosos. Eram ridículos. Mas fez parte da minha história. Da minha trajetória. E hoje eu estou aqui. Podendo contar tudo isso pra vocês, né. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Ah, mas antes. Não deixa de se inscrever no canal. Se você não está inscrito ainda. Ativa o sininho. Pra não perder nenhuma novidade. E dê um like se você gostou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.